Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e hoje vamos para mais um unboxing aqui no canal e desta vez é a Cubo Geek do ADS, que é a versão Elden Ring. Assim, eu tô um pouco atrasado sim pra fazer esse vídeo, mas é porque eu tive uns problemas com a transportadora, o pedido foi devolvido e é uma desgraça. Morar no interior sempre dá esses problemas, então bora lá ver o que veio. Ah, na verdade a gente já sabe o que vem, né? Porque essa caixa não é nada secreta, já tem lá no site, você compra bonitinho lá e lá já mostra os itens. Vamos ver se eles vieram inteiros, se tá tudo certo, se vê a qualidade e tals. Então bora lá, abrir a caixinha. Essa box custa R$99,90 sem o frete e se você quisesse um colecionável a mais, que seria um colecionável da Honey, ela custaria R$129,00. Que eu acabei não pedindo, tá? Peguei a versão mais barata que tinha. Vem um pôster, que se eu não me engano é o mapa de Elden Ring, se eu não me engano é isso, tá? Com a fitinha, vou ter que cortar. Tá aqui o pôsterzinho. É o mapa? Olha o outro dos gatos. Cabeça. Tá, eu tô... Ah, ele é de pé o pôster. Ah, entendi. Tá aqui, ó. Pôsterzinho. Vinha do Elden Ring, não faço ideia de onde eu vou colocar ele. Você vai ficar... Tem que passar pra ele não ficar fazendo assim, né? Porque senão é uma desgraça, não dá pra pôr em lugar nenhum deste jeito. Então tem que arrumar isso aqui, né? Pôsterzinho é o item mais simples. O legal é o colecionável que vem. O resto são itens mais baratinhos mesmo, como esse pôster. Vou deixar ele aqui, pra ficar enrolado mesmo. Outro item simplesinho também é este chaveiro. Vou mostrar pra vocês, se eu ficou... Ficou meio longe da câmera. E o chaveirinho é no estilão de cartucho do game antigo, aqui com o Carver, lá do Elden Ring, Airtree, que é basicamente o símbolo do jogo. Tem como se fosse o jogo, só que versão lá, 1990. Isso aí. Ficou meio simples também. A camiseta. Que daí é onde o preço da caixa começa a valer a pena, né? Pela camiseta, mais o colecionável, né? Agora um dos itens mais legais e pelo jeito tá bem bom mesmo, que é a camiseta do Elden Ring aqui, ó. A estampa é bonitaça, tá? Eu vou... Depois eu faço... Vou colocar eu usando ela, né? Pra vocês podem ver melhor. Mas temos aí a árvore, né? A Honey, a Malenia, o Let Me Solve Her. A estampa fica com um tamanho ótimo aqui, ó. Ficou bem bonita mesmo. A camisa bem legal. Ela é bem simples, né? Não tem nada escrito, nem nada. Bem bonitona mesmo. E aqui está o item principal da box, que é o colecionável do Alexander. Ele vem com a tampinha. Dá pra tirar a tampinha e colocar itens aqui dentro. Aqui, ó. Também é bem... Até que tem um tamanho razoável. Cabe uma coisinha ou outra aqui. Mas o que deixa ele muito legal é a questão dos detalhes aqui. Todas essas inscrições aqui e tal. Os detalhes das pedras, dos braços, das pernas dele. É bem legal também. Do Alexander. A tampinha também tem um desenhinho aqui da árvore, né? Da árvore com um brasão. A câmera vai focar. Só pra entender bem. É um colecionável bem legal. Bem legal mesmo. Dependendo do frete que se paga, a caixa vale muito, mas muito a pena mesmo. Se vocês conseguirem um frete um pouquinho mais barato aí, fica fantástico mesmo. Porque esse colecionável é muito bonito. E não é uma coisa que você encontra toda hora, né? Colecionável de Elden Ring, Dark Souls e tal. É uma coisa meio rara. Que você conseguir comprar avulso aí na internet. E ele é muito bem feito, tá? Tem um pouquinho caro, como eu já disse. Achei dois itens muito simples. Podia trocar o pôster por uma placa. Aí já ia ficar bem bom. Ia ficar com um preço bem bom, tá? 130 reais contando o preço da caixa mais o frete. Acho que com o colecionável, a camiseta e mais uma placa já estaria perfeito. Daí eu ficaria com o item mais simples, o chaveirinho. Então eu acho que ficaria melhor assim. Mas é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. Eu vou deixar aqui a playlistzinha dos outros unboxings. E até a próxima. Valeu, falou e fui! Valeu, falou e fui!